Eu cheguei de novo Muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Tanta coisa aconteceu Oh Oh É preciso dar um jeito, meu amigo As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Disse adeus e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Tanta coisa aconteceu É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso sim É preciso sim É preciso sim É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso sim É preciso sim É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso sim É preciso sim É preciso dar um jeito, meu amigo É É preciso sim É preciso sim É preciso sim É preciso sim Outro